Claudio Amar César, na manhã desta terça-feira, uma equipe da Polícia Militar recuperou uma motocicleta que foi furtada aqui na cidade de Marialva. E também um adolescente de 16 anos foi apreendido. Mas o que chama a atenção neste caso é o seguinte, este adolescente já conta com 20 passagens pela polícia, ele já foi apreendido 20 vezes e também está sendo suspeito de vários furtos. Para ser mais exato, suspeito de 12 furtos aqui na cidade. Vamos falar aqui com o delegado responsável, o doutor Adriano Garcia. É doutor, o que chama a atenção é que este adolescente já foi preso, apreendido várias vezes. E por que ele é solto, doutor? Bem, ele é solto porque, primeiro, a falta de vaga, segundo a legislação, só prevê a apreensão de adolescentes nos casos de violência ou grave meaça. O que não é o caso, pois se trata de um furto. Isso não significa que o adolescente vai ficar impune, inclusive é previsto na legislação, na lei nº 8.069, Estatuto da Criança e Adolescente, medidas ali, tais como a internação. Foi feito o procedimento, agendado a oitiva dele perante o Ministério Público, e nós somos obrigados a liberá-lo. Inclusive, a delegacia aqui não dispõe de instalações para apreensão desse adolescente. Doutor, é triste ver um jovem que começou na vida do crime, com 14 anos de idade, passando por isso. Para os pais, qual é a dica que a Polícia Civil tem para os pais? Para perceber que o filho está entrando no mau caminho, qual é a solução que deve ser tomada de atitude? Bem, é o acompanhamento, primeiramente, é ocupar a criança com atividades escolares. Não adianta você deixar a criança no trabalho, porque o lugar de criança e adolescente é na escola, acreditamos, e a Polícia Civil também defende essa medida educacional preventiva. E também, hoje, o perigo das drogas ronda bastante crianças e adolescentes. Então, é um acompanhamento mais próximo, um planejamento familiar, enfim, em inúmeras medidas, algumas delas seriam essas. Muito obrigado pelas informações, doutor. Bom, tá aí, Cláudio Omar César, situação difícil aqui na Delegacia de Marialva. Como eu falei no começo, o adolescente foi apreendido aí mais de 20 vezes. E agora também está sendo investigado por 12 furtos aqui na cidade de Marialva. Onde esse mundo vai parar, né? Agora é com você aí no estúdio. Tchau, 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 tchau.